Conheça empresas que ajudam a divulgar conteúdo vegano. Links na descrição. Vegan Pharma, a primeira farmácia vegana do Brasil. Diversas opções de B12 e outros suplementos. Cupom Fábio na VP. Plant Lab, a melhor e mais saborosa proteína vegetal. Feita com ingredientes nobres. Cupom Fábio 15. Seja atendida pelo primeiro dermatologista vegano do país. O Dr. Jonas Bueno vai cuidar de você sem indicar nada de origem animal. Durante uma entrevista, um produtor rural do interior do Rio Grande do Sul falou a seguinte frase. Abre aspas. Foi aterrorizante. A gente cria os animais para matar, mas não para ver sofrer. Dói muito. É muito triste. Fecha aspas. Essa frase pode trazer uma série de reflexões, inclusive na pessoa que falou. O pecuarista em questão tem 61 anos e é criador de porcos. Um pequeno criador de porcos. Ele e sua família se refugiaram no telhado de sua propriedade e de lá eles viram alguns porcos nadando contra a correnteza da enchente por algumas horas. Até que finalmente os animais não aguentaram mais de cansaço e se deixaram levar pela água. Apesar de ser um pecuarista que cria animais para matar, este senhor demonstrou alguma compaixão com os animais. E isso traz de volta aquele paradoxo que todo mundo tem quando decide se tornar vegano. Ué, eu gosto de comer carne, mas os animais estão sofrendo para isso. E algumas pessoas fazem a ligação e se tornam veganas. A dor contida na frase desse pecuarista não fica só no sentimento dele. Faz com que outras pessoas também sintam culpa ao comer animais. E aliás, quem come animais deve realmente sentir essa culpa porque é a pessoa que come que demanda a produção de animais. O pecuarista em questão lá do Rio Grande do Sul e sua família foram resgatados. Felizmente estão bem, mas todos os porcos da propriedade morreram. Quando ele percebeu que a enchente estava chegando, ele ainda tentou abrir ali o galpão para que os porcos fugissem, mas infelizmente não deu tempo deles fugirem da inundação. Conforme as águas vão baixando no interior do Rio Grande do Sul, cenas aterrorizantes vão vindo à tona. Milhares e milhares de animais mortos nas estradas, nos campos, especialmente aqueles que estavam presos em gaiolas ou em galpões, como é o caso das aves exploradas para ovos. A estimativa é que pelo menos um milhão e meio de frangos e galinhas morreram afogados em galpões ou gaiolas no Rio Grande do Sul. As galinhas exploradas para ovos, conhecidas como poedeiras, normalmente ficam em pequenas gaiolas. Elas não tiveram a menor chance de escapar da enchente. Além disso, mais de um milhão de ovos, inclusive alguns que estavam com pintinhos para serem reproduzidos, foram inutilizados também durante a enchente. Eu ainda acredito no lado bom da maioria das pessoas, inclusive de alguns pecuaristas, como é o caso desse senhor aí do Rio Grande do Sul. Ele cria para matar. Talvez o vô dele já fazia isso, o pai dele fazia isso, mas ele não gosta de ver o animal sofrer. Quase todo mundo é assim, né? Não quer ver um documentário de animal sofrendo porque vai se sentir culpado na hora de comer o bife. Apesar de ser uma hipocrisia gigante, mostra que o ser humano tem um lado compassivo ainda. Curta o vídeo, inscreva-se aqui no canal e em breve eu volto. Um grande abraço. Tchau.